o pessoal bom dia boa tarde boa noite estamos aqui mais uma vez que o nosso nossa parte de dicas no do Robert vamos supor que você que está fazendo um projeto e quer encontrar no banco de dados do Robert é o perfil Gerdau tipo W e HP como é que você faz isso vamos vamos supor que você está fazendo um galpão estrutural e quer encontrar o perfil da Gerdau eu vou abrir aqui no PDF um um arquivo o que se chama tabelas e vitolas Gerdau certo aqui ó você baixa direto do site da Gerdau e aqui a gente vê aqui a tabela dos perfis